Aos oito anos, Marina se apaixonou pela matemática. Hoje, ela é contadora. Aos dezesseis anos, Carlos adorava biologia. Hoje, ele é técnico em biomedicina. Aos treze anos, Alice descobriu a literatura. Hoje, é jornalista e escritora. Muitas histórias de sucesso começaram sendo escritas com o giz. Outubro, mês de agradecer a todos os professores.